E acompanha essa questão que diz assim, na ferramenta LibreOffice Calc 5, configuração padrão, a função utilizada para retornar o número de caracteres em uma sequência de caracteres de texto é letra A, conte.num, letra B, conte.se, letra C, conte.valores, letra D, num.caracte e a letra E, soma. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Então acompanha comigo no passo a passo. Vou pegar aqui o meu LibreOffice Calc e vou digitar aqui na célula A1, vamos digitar V1, V1, vou botar ali bonitinho, V1 concurso, certo? Eu, antes de fazer qualquer coisa, quero só contar com vocês quantos caracteres tem nessa célula A1, nesse texto, V1 concurso, mas incluindo os espaços. Então primeiro só conta manualmente comigo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 com o espaço, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 caracteres nessa célula A1, levando em conta o espaço. Então agora, se eu quero usar uma função para fazer essa contagem de caracteres automaticamente, sem que eu precise ficar fazendo o que a gente fez manualmente contando, então a gente usa igual num, num, ponto, caracte. Num, ponto, caracte. Abre parênteses e colocamos aqui dentro dos parênteses qual é a célula que desejamos analisar. Nesse caso, A1 é a célula que desejamos analisar, que tem o texto V1, espaço, concurso. E aí quando eu pressiono Enter agora, me diz 13 como resultado, indicando que eu tenho 13 caracteres naquela célula A1, onde tem o texto V1, espaço, concurso. Agora imagina se eu tirar aquele espaço lá, vamos tirar esse espaço aqui, e aí fica V1, concurso, tudo direto, sem espaço. Eu vou dar Enter, aí o resultado foi 12. Isso quer dizer que a função num, ponto, caracte, ela conta não só os caracteres que ali estão aparecendo, mas também os possíveis espaços em branco, que ela também conta, né? Por isso que naquele primeiro exemplo, vamos botar o espaço em branco de novo, ó, dei Enter, o resultado foi 13. Então voltando lá na questão, quando ele pediu a função utilizada para retornar o número de caracteres caracteres em uma sequência de caracteres de texto, é a função num, ponto, caracte. Não é na função conte, ponto, num, porque essa é para contar quantas células possuem valor numérico. Conte, ponto, se é contar se as células estão de acordo com o critério. Conte, ponto, valores é contar as células que não estão vazias. Num, ponto, caracte é para justamente verificar o número de caracteres de um determinado texto, de uma determinada sequência de caracteres, e a função soma, como o próprio nome diz, é para somar o resultado das células apresentadas, para somar o valor das células apresentadas e gerar um resultado. Então aqui a resposta, sem dúvida nenhuma, nossa letra D de Dinamarca nessa questão do Libra Office Calc. Certo, pessoal? Certo, pessoal?